Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título Comer nossos irmãos animais faz mal à saúde e à consciência. Bem, meus amados amigos e irmãos, todos do movimento espírita sabem que eu, Bruno, sou vegano, vegetariano. E vejam bem, não que isso seja importante, não é? As pessoas sabem porque eu sempre divulgo a filosofia vegan em redes sociais, no meu site e até em outros áudios. Também, eu não acho isso, deva ser assunto de polêmica. A palavra polêmica significa guerra, vem do grego polemos, significa guerra. Então, como espíritas que estamos buscando o amor e a sabedoria, não é? Então, dois amigos espíritas, quando se encontram, se abraçam, não brigam, não discutem por conta disto, não é? Ok? Então, vejam bem, muita gente afirma que o livro dos espíritos traz a informação, quando Kardec pergunta, se num planeta de expiação e prova que a carne ainda alimentava a carne, aí a espiritualidade responde, num planeta de expiação e prova, como o vosso, a carne ainda alimenta a carne. Mas vejam aí, a própria palavra ainda aponta uma condição a ser superada, não é? Quando os espíritos disseram a Kardec, num planeta de expiação e prova, como o vosso, a carne ainda, quer dizer, não vai ser sempre, ainda alimenta a carne. E outras pessoas objetam, vejam bem, vem dizer, não, porque o Chico comia carne. E tem gente que diz que comia todos os dias. Olha, veja bem, a minha intimidade com o Chico só é do tempo em que eu jogava dominó, baralho, dama com ele, não é? Então, é isso aí, que nos divertimos jogando dama, dominó e baralho. Porque, na verdade, eu não sei onde é que as pessoas vão buscar tanta intimidade com o Chico Xavier. E agora e depois que ele desencarnou, todo mundo sabe o que é que o Chico comia de manhã, de tarde, de noite. Bom, eu não sei, não é? O que eu sei são duas pérolas que o Chico recebeu de sua mediunidade, não é? Olha o que diz o espírito Emmanuel na obra O Consolador. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadores e frigoríficos. Isto aí é de Emmanuel, está na obra O Consolador, e aí é de Lavra Pública. Isto aí eu posso afirmar, foi o Chico mesmo que recebeu. E a outra pérola, que é um pensamento imortal do André Luiz Espírito, na obra Missionários da Luz, onde o querido André Luiz afirma, não é? Que no futuro o escábulo será tão sagrado quanto o lá. Ok? Mas infelizmente o que Chico comia eu não sei. Eu apenas jogava dama, dominó e baralho com ele, não perguntei a ele o que ele comia. Pessoal, mas a carne, veja bem, não seria a maior fonte de proteína que existe, não é? Então veja bem, e ela que mal faz o uso da carne. Ah, meus queridos amigos e irmãos, sob o uso de muita proteína ou da ingestão indiscriminada da carne, eleva-se a pressão arterial e com o tempo pode surgir a arteriosclerose, assim como reduzir-se o calibre das coronárias com graves perturbações cardíacas e, não raro, fatais. O próprio canceroso, quando ingere muita carne, demonstra maior virulência de seu mal. Alguns nutrólogos modernos e ateciosos pesquisadores não vacilam em afirmar que devido ao grande consumo de carne por parte da humanidade, ainda graçam enfermidades como apendicite, asma, congestão do fígado, gota, hemorroida, prisão de ventre, úlceras e excrescências no corpo, enquanto reconhecem que a alimentação à base de frutas e vegetais contribui, sim, admiravelmente para recuperar os elementos que favorecem o curso e a flora no tubo intestinal. Convém notar que os venenos da carne são bastante nocivos ao fígado e o obrigam a um trabalho fatigante, saturando-o de modo a dificultar-lhe o processo delicado da filtração. Acresce ainda que o homem, pelo seu hábito pernicioso, de ainda acrescentar ao cozido ou assado das vísceras animais, a pimenta, o molho picante, a mostarda, o cravo, o sal em excesso e toda sorte de condimentos excitantes, efetuando as mais violentas combinações químicas com outros condimentos como a cebola, o alho, o vinagre, termina por aniquilar mais cedo o seu organismo carnal. Depois, ele mesmo trata de imunizar-se com os efeitos perniciosos que lesam o seu organismo, socorrendo-se de toda sorte de medicamentos heterogêneos da farmácia pesada moderna, crente de poder compensar a agressividade da química violenta corrosiva que fez eclodir. O uso da carne, meus queridos amigos e irmãos, ainda é acompanhado do molho picante, o que obriga os órgãos físicos a um funcionamento intensivo e fatigante, a fim de produzirem maior quantidade de fermentos, bilis, sucos e hormônios que atendem às necessidades digestivas e proporcionam a filtração dos venenos e sua expulsão para o exterior. Sobre o excesso de alimentação imprudente que produz a toxicose daninha, os rins e o fígado fatigam-se e congestionam-se para atender ao serviço de filtros vivos do corpo. O pâncreas esgota-se pela hiperprodução de fermentos e asilhotas de lingerrãs, atrofiam-se, reduzindo seu funcionamento e o fornecimento de insulina, e culminando no diabete insolúvel. As vísceras animais vertem ainda outras toxinas nocivas, que perturbam o movimento peristáltico do intestino, aumentam a viscosidade sanguínea, concorrendo para apoplexia, enquanto o ácido úrico dissemina-se pelo sangue, causando o artritismo. Não vos deve ser de todo desconhecido que os povos orientais, todos eles alimentam-se de arroz, frutas, legumes, feijãos de soja, não padecem, deformam alguma de arteriosclerose, angina do peito, enfarte do miocárdio ou hemorragias cerebrais, enquanto no ocidente, essas doenças aumentam incontrolavelmente entre os homens supernutridos pela carne, e que é rica de colesterol. Em certos povos ocidentais, o seu desjejum já é farto de presunto, tocinho, chouriço ou carne inatada, ainda com mistura com queijo, manteiga, ovos, nata e leite, que embora aconselhados na boa alimentação, ainda mais os saturam, porque também são gorduras animais. Deste modo, aumenta continuamente o número de atestados de desencarnação que lhes oficializam falecimento sobre a responsabilidade das molestias do sangue e das veias supersaturadas de proteína animal. Bem, meus queridos amigos, é isso. Apenas uma reflexão de que comer nossos irmãos animais faz mal à saúde. E também a consciência daquele que entendeu as questões espirituais. Porque repetindo a frase do Emmanuel no início da nossa gravação, ouçam novamente, ela é grande, mas repetindo o pensamento luminoso do querido espírito André Luiz. No futuro o estábulo será tão sagrado quanto o lar. Então, meus queridos amigos e irmãos, desejo a todos vocês um dia repleto de luz. A ti, alma querida, te envio o meu beijo na alma. Deixo aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem. Que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.